Eita, sentiu o pedal do fogo, pedal Pedro Jorge Mural 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 Eu fui pro baile só pra ver ela sentar Fui pro baile só pra ver ela sentar Fui pro baile só pra ver Eu senta, 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 senta Para nossa alegria Senta, 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 senta Eu senta, 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 senta Para nossa alegria Eu tava, tá chegando atrasado Ei, ei, ei Uô Bec Bec Rafael e Vagnão Oi, rapaz Oi, rapaz Oi, rapaz Oi, rapaz Oi 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 Música 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 Alô Gil Cadê os pontos? Tá na letra aí os pontos Tá na letra aí Música 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 Música